Eu tô bem, isso que importa Melhor que antes, um pouco diferente Impressionante o jeito que ela me nota Interessante, pequeno, motor potente Já fui desprezado, agora eu sou o momento Chupa recalcado agora, sou seu tormento Não vem pagar sapo quando vê o trajamento Versace, cordão bolado que vale um apartamento Louco e sonhador, não teve jeito na escola Ouvi do professor que eu ia pedir esmola Se o progresso cantou, vou sacar do corola Passa no salador, muda com as faixas rosas Tem outro patamar, eu sei que incomoda Meu Deus, sem motivo Nunca me viu fortemente, tô o placo Impinando as notas, nós não tá mais na sola Tamo no mais de 800 mil Tem outro patamar, eu sei que incomoda Meu Deus, sem motivo Nunca me viu fortemente, tô o placo Impinando as notas, nós não tá mais na sola Tamo no mais de 800 mil Não dá pra confiar, a confiança mata Mente no lugar pra não cair numa cilada Me recordo de umas fitas, muitos fatos na quebrada E vários na cocaína, perdidos na madrugada E hoje eu me vejo homem, cheio de objetivos Um seja, um fome, sucesso, carrico Os moleque desce água de bandido Volta o falante, toca LT e Murilo Em outro patamar, eu sei que incomoda Meu Deus, sem motivo Nunca me viu fortemente, tô o placo Impinando as notas, nós não tá mais na sola Tamo no mais de 800 mil Em outro patamar, eu sei que incomoda Meu Deus, sem motivo Nunca me viu fortemente, tô o placo Impinando as notas, nós não tá mais na sola Tamo no mais de 800 mil Tá bravão de pegar o Murilo ali dentro da pista, mano Pra quem não gosta, é muita luta